Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo maravilhado com os jogos apresentados na última Gamescom e espero que vocês também. Eu sou Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force e no vídeo de hoje vamos falar de alguns jogos apresentados na última Gamescom. Vambora! Foi nos apresentado um trailer com quase 7 minutos de duração, mostrando uma parte da história no novo trailer do Black Ops 6, com momentos de adrenalina e a aparição do terrível Juggernaut, dando tiro para tudo enquanto helado e algumas novas mecânicas. Mostrando todo o poder de Lily e Tia Fênix, Pandora é transportado para um novo sistema solar, chegando e destruindo tudo nesse novo planeta onde provavelmente o próximo jogo irá se passar. E se você gosta de Borderlands, dá uma olhadinha nesse vídeo no canal do Reino dos Games sobre curiosidades desse ótimo jogo. Você não vai se arrepender, eu garanto. Com a jogabilidade lendária da série Budokai Tenkaichi sendo levada a novos níveis, aprenda e domine uma lista incrível de personagens jogáveis, cada um com habilidades emblemáticas, transformações e técnicas. Participe de batalhas emocionantes de alta velocidade fiéis ao anime e aos jogos anteriores, com visuais de tirar o fôlego e movimentos de combate autênticos como confronto de feixes, ataques de investida, movimentos rápidos demais para que os olhos acompanhem e ataques supremos que destroem planetas. Enquanto a guerra de assassinos entre os Asteris e os Harkonens segue devastando o planeta, novas facções são criadas, antigos costumes são esquecidos e os Fremen desaparecem. Sua jornada começa aqui no deserto. Encontre os Fremen e desperte o adormecido. O planeta mais perigoso do universo, onde guildas e casas poderosas devoram pessoas despreparadas tão facilmente quanto os antigos vermes da areia que os espreitam nos desertos. Enfrente seus medos e poderá encontrar uma oportunidade inimaginável. O caminho é seu. Sobreviva, vasculhe e construa um lar para se proteger dos inimigos e dos elementos. Busque fortuna e especiaria por meio de combates, exploração, comércio e construções. Nesse mundo compartilhado por centenas de jogadores, você ascenderá para a liderança de uma casa maior e controlará o fluxo de especiaria? Ambientes dinâmicos em constante mudança. Uma história de monstros e humanos em que o mundo com duas faces, uma em que as terras são duras e implacáveis, onde os monstros lutam por recursos escassos, e a outra face, em que as terras são vibrantes e cheias de vida. Você controla um caçador de monstros profissional, protegendo o equilíbrio do ecossistema e caçando esses monstros. Use os recursos obtidos nas caçadas, para criar armas e armaduras cada vez mais poderosas em sua missão, para desvindar os mistérios das novas terras. E vota lá na aba Comunidade, qual dos jogos apresentados aqui mais te chamou a atenção? E se chegou até aqui, dê um Kamehameha no joinha, se inscreva para salvar Pandora, e prepare um churrasco para o sininho. E assim, não perder nenhum vídeo do canal, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho